Carnaval 2020 Santa Catarina, Natilen Campos, Guaratinguetá, interior de São Paulo Mas aqui 170, por aí, 160, 170 E quais as escolas que você não desfilou e quais escolas que você vai desfilar esse ano? Solta Beija-Flor, Imperatriz, Turti, Santa Cruz, acho que só O resto todas já foram E esse ano quantas você vai estar passando com as suas escolas? Esse ano eu venho na Inocentes Eu venho no Cubango sexta, venho na Inocentes e Império da Tijuca sábado Domingo eu venho na Estácio, segunda eu venho na São Clemente e na Mocidade Tá certo, parabéns aí, boa sorte! Valeu, valeu! Vitor Alves é um dos grandes nomes das cordas do Carnaval do Rio de Janeiro E recorde é com ele, hein? Vai chegar a 200 breve, breve em 10 anos de carreira Vamos tocar então, olha a arte desse grande artista das cordas O Rio é festa e o Rio corre pra Maxi! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá